Viralizou uma fala que Lula fez em um podcast a qual ele diz que foi um de seus irmãos que fundou o time de futebol do Náutico. Alguns torcedores através de áudios esclarecem esse caso. Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão, meu irmão que que falou vamos criar um time de Pernambuco. Ele criou um time de camisa vermelha. Mas o cara é demais. Eu saí com uma lorota dessa, rapaz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou torcedor do Náutico há muitos anos, desde criança. História do Náutico. O Náutico tem 120 anos. O Náutico foi fundado por um grupo de remadores. Aí o cara vim dizer que fundaram um clube lá em Pernambuco. Isso é um mau elemento, rapaz. Boa tarde, grupo. Rapaz, eu sou torcedor do Náutico desde pequeno. E não sabia que Lula tinha um um irmão com 150 anos, né? Que fundou o Náutico 120 anos atrás. Eita mentiroso, filho lá da puta. Tu é doido. Vou contar uma coisa, meu amigo. Eu já vi um homem mentiroso, sem vergonha, descarado, nojento, bandido. Agora, igual a esse Lula, não. Eu conheço um bocado de gente mentiroso. E sem vergonha. E bandido, de ladrão e narcotraficante. Agora, igual a Lula, só tem ele mesmo no mundo. Ele é o próprio diabo. Vixe que homem mentiroso da puta. Tu é doido, mano. Pereira, meu irmão. Doutor Valt, olha. Rapaz, se o concurso de mentira, será que esse velho ganhava, rapaz, esse fio do Campo Mariano? O homem não respeita nem a idade dele, rapaz. Como é que um homem dessa idade, andar com mentindo desse jeito, minha gente? Por favor. Como é que pode mandar mentir? O Náutico tem 120 anos, ele, irmão dele, fundou o Náutico, olha. Eita conversa minha do Campo Mariano.